Olá, paz e bem! Aqui é Ana Paula, do Salto em Caritate, e eu gostaria de falar com você mais um ponto a respeito da beleza, agora falando das coisas belas. Eu intitulei esse ponto de reflexão baseado num trecho de um texto do Cônigo Tonelier que diz o seguinte Ele não se apropriava de nada, mas livrava cada um daquilo que o entravava. Seu olhar penetrava até a profundeza para que cada um pudesse visualizar um novo futuro. Cruzar com seu olhar chamava a uma transfiguração do olhar humano, tornando-o apto a contemplar Deus, a beleza suprema, Deus na sua glória, olhar do Filho único sobre o Pai, olhar do Pai sobre o Filho do seu amor. Sobre as coisas belas, que tanto foram matéria de reflexão, pode ser resumido neste trecho. As coisas são belas, portanto, na medida em que participam da beleza transcendente que não nasce e nem morre. É uma espécie de ardil com que o bem capta a atenção da alma para arrebatá-la da servidão do corpo. O amor servindo-se do bem acende na alma humana o desejo de imortalidade, fazendo-a passar do conhecimento dos belos corpos ao das belas ações, das belas almas aos belos conceitos, até que no pináculo da contemplação, revela-se-lhe o oceano da beleza universal. Se as coisas belas se parecem com a alma, é na própria alma que a beleza melhor se revela. Será preciso, então, fechar os olhos do corpo para abrir a visão interior, interiorizando a beleza. Eu considero esse ponto de reflexão passível de ser revisitado com frequência. Este trecho está no site, com algumas sugestões de pinturas e obras de arte para serem contempladas. Você também encontra algumas referências de material de apoio para essa meditação nas referências. que nós possamos reorganizar na nossa mente, no nosso coração, o que são realmente as coisas belas, para que a gente possa contemplar com mais acuidade os raios da beleza suprema, os raios da beleza suprema no nosso cotidiano, as pequenas coisas que nos levam ao belo supremo. Paz e bem, até a próxima, tchau, tchau.